Sobre Edelã Mariano, suspeito de ter matado a esposa Sara Mariano, chegou ao complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, às 10h15min desta quarta-feira de 1º de novembro de 2023. Ele chegou ao local em uma viatura da 25ª Delegacia Territorial de Dias d'Ávila, acompanhado pelo advogado Otto Lopes. Inicialmente, Edelã deve ficar no centro de observação penal por cerca de 15 dias. Depois deve ser transferido para a penitenciária, que também fica no complexo. Na terça-feira, 31 de outubro, Edelã passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida após ter confessado autoria intelectual, na morte da pastora e cantora Góspel. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia afirma que os pedidos de relaxamento e revogação da prisão temporária foram indeferidos e a pena foi mantida pela juíza Marina Ferrari. Enquanto saía do fórum, Edelã sofreu tentativas de agressão de populares reunidos num local para pedir justiça pela cantora Góspel. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão na chegada e saída de Edelã ao fórum, localizado em Dias d'Ávila, região onde o corpo de Sarah foi encontrado carbonizado. Em uma das imagens, é possível ver a população gritando o homem de assassino e sangue frio. Em outro vídeo, é possível ver a população tentando linchar Edelã enquanto ele sai do fórum, a caminho da viatura, indo para o presídio. Em um momento em que uma mulher chega a cair no chão ao tentar puxar o cabelo do acusado. Então você vê que ele confessou sim, aquela alegação que ele não tinha confessado, não confessou que matou. Mas, como está dito aqui, que ele foi o autor. Pode ter mais participações que executaram, provavelmente. Mas, ele foi quem bolou a ideia, criou a própria emboscada. Então, confessou em outras palavras, porque tanto aquele que dá o tiro, como aquele que manda atirar, é homicídio do mesmo modo. Será que você me compreende? Então está aqui, autoria intelectual. Cria da Finel, ele contratou os assassinos de aluguel para executar o plano, que já era premeditado há um mês atrás. Criar a emboscada, que tinha um evento gospel, que na realidade nunca existiu e tal. Quem era Sara Mariano? Encontrada a morte e carbonizada na tarde da última sexta-feira, 27, Sara Mariano tinha 35 anos. Ela era pastora na Igreja Assembleia de Deus e cantora gospel, além de mãe de uma filha de 11 anos. Ela era ativa nas redes sociais, onde produzia vídeos para a TV Shalom, um perfil de Edelã, que acumulava 150 mil seguidores no Instagram e mais de 250 mil inscritos no YouTube, com vídeos voltados para o público evangélico. Sozinha, a Sara tinha cerca de 146 mil seguidores nas redes sociais. Por lá, compartilhou 268 postagens com apresentações e pregações em igrejas evangélicas de Salvador e da região metropolitana. A maioria das publicações feitas por ela eram realizadas em parceria com a TV Shalom. Quando não fazia postagens em conjunto com o perfil de Edelã, sempre o marcava na imagem e nas descrições do Vitor. Pronto, que Edelã tem 38 anos. A cantora gospel e pastor Sara Mariano desapareceu na terça-feira, quando saiu de casa no bairro Valéria, em Salvador, para seguir rumo a um evento religioso em Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. A denúncia foi feita pelo marido dela, Edelã Mariano. Segundo Edelã, Sara tinha o costume de participar de vários eventos religiosos na noite de terça. Um carro foi buscá-la para levá-la até o encontro do qual ela participava. Mais tarde, ele tentou falar com a esposa e não conseguiu. Ele não teve mais detalhes sobre se ela chegou a partir do evento. Edelã chegou a ir até o departamento de homicídio e proteção à pessoa para prestar queixa na manhã de quinta-feira, 26 de outubro. O corpo de Sara Mariano foi encontrado, carbonizado às margens da bar 093, na altura de dia e às dávila na tarde dessa última sexta-feira. O marido reconheceu os restos portais da vítima. Como o corpo estava carbonizado e irreconhecível, a suposta identificação só foi possível inicialmente, graças ao objeto encontrado ao lado da vítima, apontados como de Sara. No mesmo dia, Edelã foi preso. Inicialmente foi divulgado que ele confessou o crime, mas a defesa nega. Ele alega ser inocente, mas confessou a autoria. Inocente e executado necessariamente, mas foi o mandante lá no mesmo. Então, estão aí todas as informações referentes a esse caso no momento e principalmente agora do assassino para o senso comum. Para a justiça, ele é apenas suspeito. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.